Vamos, vai verinha, ajuda verinha também O pessoal tem que ficar dela pra virem, ficar melhor pra sair pra virem É, bom pra ali, ó Já tô vendo o vestidinho de chita da Beata Beninha Muito bem Como lá em Santana do Cariri, o povo vai todo vestido de chita Tá processando Olha, já tá aparecendo a Beata Beninha Que benção, que maravilha, né E qual tá com a tesoura aqui Olha, viva a Beata Beninha Lá vem ela com o seu potinho Com as graças e bênçãos do céu Vem radiante, vestida de chita É beninha a morte de Deus Benigna de Deus Benigna do céu Benigna do povo seu Benigna do povo seu E não se te escuta Te acolhe com o coração És a nossa amada Padre És a nossa amada Padroeira Atendei a nossa oração Benigna de Deus Benigna do céu Benigna do povo seu Benigna do céu Benigna do céu Benigna do céu Benigna do povo seu E viva a Beata Benigna Viva o cita Viva o cita escuta Viva o cita escuta Viva o Padre Gênesco Viva Ai, gente Viva a toda a comunidade do cita escuta Viva 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 Amém.